Música Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Tem mulher solteira aí Tem mulher solteira aí Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Onde eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim O pé faz assim, mãozinha pro ar, balanço o pescoço Ai, Xudinho! Obrigada meninos, boa tarde minha gente Que prazer estar mais um sábado aqui com vocês Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui pela TV Cidade Verde com mais um Talentos E olha, você já sabe, até as 2h15 da tarde Muita música boa e convidados especialíssimos Deixa eu dar logo o meu boa tarde aqui Pra essa galera que vai participar do nosso programa Olha só, a gente tá recebendo aqui o bailarino Leonardo Mascarenha Boa tarde, obrigada pela presença Os meninos que integram a Companhia Noite Teatro de Fortaleza Estamos aqui pra gente bater um papo super legal Sobre teatro, dança com Leonardo e música Com a galera aí que vai fazer um, tá preparando um mega espetáculo Pra galera aí, prepare-se daqui a pouco a gente vai saber tudo sobre o musical Jesus Cristo Superstar Olha, olha mais, tem mais participação especial A gente recebe hoje aqui pro nosso papo legal Humorista e atual diretor do teatro João Paulo II, Valba Estruturado Obrigada querido pela sua presença Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele E saber muito mais aí dessa história de vida desse rapaz Olha, já viu que não dá pra perder, né? E olha, gente, hoje 18 de maio Todos os caminhos levam para a arena do Teresina Shopping Porque hoje é dia de Teresina Mix Com o Picerico 8794 E a banda de forró mais amada do Brasil Aviões do Forró E eu queria começar o nosso programa Recordando e compartilhando com vocês Um momento muito especial que eu vivi o ano passado Que foi quando o Aviões esteve aqui em Teresina E fez um show muito legal E a Solange Almeida, vocalista da banda Me convidou generosamente E compartilhei com ela Participei com ela Numa apresentação no show deles Cantando uma música minha de trabalho Que eles incluíram no tão famoso repertório do Aviões Chegaram até a gravar no CD promocional A música Mais Eu Gosto de Você E eu queria abrir esse programa Na verdade, recordando com vocês Porque a gente já viu aqui hoje, tá bom? Vamos recordar? Roda aí Meu menino milhado é a minha apresentadora do programa Talência do Piarim, uma grande cantora Lilinha Naúdio A gente conversou bastante ali Calma pra Lilinha, minha gente Boa noite, minha gente Sol, um prazer daqui ao seu lado Vamos cantar? Vamos cantar Vamos lá Cinco e dois Vamos lá Cinco e dois Tchau, dois Tchau, dois Tchau, dois Mas eu gosto de ser Mas eu gosto de ser Tudo mas você me faz lá Mas eu gosto Mas eu gosto de te amar Que se eu quiser dar o seu lado Mas eu gosto de ser E se eu quiser a roda Mas eu vou sair da sua vida e ir embora Você chama a roda Vixe, se eu quiser a roda Mas eu já vou ir embora Eu gosto de se eu quiser a roda E se eu quiser a roda Mas eu vou sair da sua vida e ir embora Você chora Sonho cantando as mãos bonitas E sempre seus defeitos E não se eu quiser a roda Mas você me faz hell E se eu quiser a roda 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 E se eu quiser te ir Mas eu cheguei a sorrir, mas eu gosto de você Mas eu cheguei a chorar, mas eu gosto Mas eu gosto de te amar Entrou na casa, me ligar, me deixou a porta E eu tenho um homem que ganha com nós E eu não posso, eu não quero, eu não quero Eu não posso, eu não quero, eu não posso Eu não posso, eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não posso, eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não posso, eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não posso, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não posso Eu tenho mais sucesso, mas eu fico mais sucesso que pode sempre com a gente E seja sempre meirinho, que você mesma Eu já decidi, falei Que massa né gente, pensa uma cantora que for feliz, uma banda com aviões e forró amada pelo Brasil inteiro Cantando minha música de trabalho, ficou no repertório dele durante muito tempo Quero mandar um super beijo a toda a galera que faz o aviões, daqui a pouquinho vai estar posando aqui na nossa cidade mais uma vez E hoje a noite lá na Arena do Teresina Shopping, a galera toda vai marcar presença, inclusive a TV Cidade Verde Que vai estar lá também com o lounge super especial montado pra gente divulgar o nosso São João das Cidades, tá bom? Logo mais a noite a galera toda na Arena do Teresina Shopping, tá certo?